Música 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 O papai me diga como vai nossa fazenda Aquela casa que eu fui, nasci de piada Música Música O papai me diga como vai, mamãe querida O meu desculpa, o meu rei, o carro de boi E o coca, o meu pedi a boiá O meu carro, o meu rei, o carro de boi E o coca, o meu pedi a boiá Música O papai me diga como vai, mamãe querida Música 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 Música